Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos em uma manada de Yava Ceratops Ao qual o Triceratops Golden será o nosso líder e estará nos levando para um local onde poderemos procriar e ter paz O bom é que a gente já tá cheio aqui, então não precisaremos nos preocupar, já que o pessoal é meio guloso Tá todo mundo... Cara, recém começou aqui, já tá todo mundo com fome? Ó, já comeram, nem consegui morder direito, mas vamos lá Olhando em volta, eu já escutei alguns predadores aqui e eu acho que podem ser ceratossauros, não tenho certeza, posso ter me confundido E já foram comer outra aqui ó, o pessoal não para, tudo guloso Comer, comer, é o melhor para poder crescer Eu não sei exatamente o tamanho dessa viagem, pode ser que o local seja relativamente longe Então, de fato, a gente vai ter que se preparar bem, se alimentar bem E talvez a gente tenha alguns ataques noturnos, o que complica pra gente Já que, como a gente é um pequeno Ava, uma mordida de um médium predador já elimina a gente Então, tipo, imagina um Tiranossauro Rex ou algum outro predador gigante Ele dá uma mordida e leva cinco Mas vamos correndo aqui, já pra tentar chegar o mais rápido possível O líder aqui que sabe exatamente aonde é Enquanto isso a gente vai ficar só seguindo ele e torcer, né, pra não ser pego no meio do caminho E ó, já estão gritando aqui, talvez já tenha enxergado alguma coisa Tá todo mundo meio que olhando pro lado, gritando Eu acho que tem alguma coisa que é... Ih rapaz, tem um pequeno predador ali ó Ih rapaz, tem dois carnotauros filhotes ali atrás Corre, corre, corre! Não vamos ficar para tentar lutar contra eles Não agora, por enquanto Mas eu vou ficar bem aqui ó, pronto Aí eu vou deitar e descansar um pouco E pelo que parece os carnotauros estão lá lutando Eita, nossa, até deitou um lá ó Eu acho que eliminaram alguém Porque eles meio que sentaram ali, pelo que deu pra ver Vamos seguindo aqui porque pelo que parece o líder não vai esperar Já tá descendo A gente infelizmente se afastou bastante dele Tô até correndo aqui, infelizmente Gastando aquilo que eu tava recuperando Mas faz parte Pronto, agora vamos na cautela e na calma Essa travessia aqui é muito perigosa Não só pela altura Mas também qualquer predador pode nos cercar E pegar a gente de surpresa Tipo, fechar a passagem Chegar um por ali e outro por aqui Vamos indo, tenho machucado Cuidado aí pra não ser levado pela correnteza Mas eu acho que a gente vai conseguir Pronto, nada que uns parkour aqui não resolva Já vou me juntar a galera Tá todo mundo deitado Mas eu vou deitar um pouco mais à frente Porque vai que eles começam a andar A gente tem alguns segundos ainda pra recuperar Olha, tá chegando a galera Muito bom Cheio de melancia Aqui parece uma plantação de melancia E olha esta magnífica visão aqui Que a gente tem Dá pra ver todo o vale daqui Inclusive aonde fica a área dos voadores E estamos vendo O sol também tá muito bonito Já está se pondo O que embora tenha de beleza Tem de perigo Já que a noite irá chegar E assim novos predadores Poderão nos atacar mais Sorrateiramente E olha, só chegou aqui uns Alossauro Passei correndo Tô colado Vou derrubar Vou derrubar Aí Pedi o socorro É, vai embora E eu vou ligar a Night Vision Porque infelizmente Já tá bem escuro E agora eu não sei Onde a galera foi Mas Coloquei o Alossauro pra correr E ainda fiz Ele gritar por socorro Fez muito bem E vamos seguindo aqui Só torcer agora Pra aqueles Alossauros pararem Ah, não tô aqui, ó E tem o Pacta Dando cabeçada Nos Alossauros Do nada Chegou aqui Peraí Eles querem atravessar? É sério mesmo? Tá, então Vou ter que descansar aqui, ó E esperar Pra ter certeza Se vão atravessar ou não, né Porque eu não sei Se aquele Ava Ceratops Tá Sei lá Tá indo na frente De fato era Para atravessar mesmo Então vamos indo aqui Torcer pra não Ser devorado Enquanto atravessamos Mas eu acho que não Olha que bonitinho Vamos indo Na escuridão Que tem a dificuldade E a adrenalina Ó, o outro foi esperto Então esse Ava Ele atravessou Mas você imagina Se eu fosse inteligente Chegando aqui O Mestre Trike E Nossa Chegou e deu Uma cabeçada Pra cima Bom Pelo menos A gente já tá Recuperado agora Vamos avançando Na cautela Para o outro lado Então provavelmente A gente vai ter que Atravessar tudo Então já vamos Atravessar aqui Vambora Vamos indo Aí já veio aqui O Galimimos Já deu seu grito Tô aqui liderando A manada Eu não sei se é bom Na verdade Porque a gente pode Ser atacado Se tiver um predador Do outro lado Que eu não tô enxergando Nada Mas tudo bem Tá vindo a tropinha aqui A primeira leva Tá chegando aqui Aí ó Estamos aqui Ó Já escutei Dilofossauro Já cheguei ameaçando Pode vir Dilofossauro Aqui ó Te dá uma cabeçada Tu vai ver Ele tá gritando socorro Aqui pro lado Tá bem aqui ó Passou um Ava Correndo Será que ele foi pego Bom não vi sangue Então acho que não Tô observando aqui ó Vou até comer Porque aproveitar Que tem essa planta Aqui por enquanto né Porque vai chegar A galera de Ava E devorar tudo Então vamos aproveitar E eu escutei o Dilo Ele ainda tá por aqui Perigoso Não poderemos vacilar E continuamos a avançar aqui Felizmente aquele Dilofossauro Não está nos atacando Opa Sucumimos aqui Ó Aí Dei cabeçada nele Pronto Beleza Caiu Foi eliminado ali O Mimo Tomei cabeçada Do meu amigo E ainda dei cabeçada Então tá tranquilo E eu esqueci de avisar Mas como é evento A gente tá sendo atacado A maioria pelo menos Por carnívoros filhotes Que é bom Eu acho que a gente Será atacado Por Indoraptores Tô sentindo Escutei um aqui Pro lado Tá todo mundo Olhando ali Inclusive Até o Galimimos E o Trike Ai 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 Agora do nada Pode aparecer um vulto Aí no meio Dessa escuridão Imagina Essas não são Carnotauros Já vieram correndo aqui Ali tô vendo Ah não É o Pak Mas tão vindo Correndo dali Perigoso Os predadores Tão chegando Começaram a correr Agora E eu tomei Uma cabeçada De alguém aqui Desesperado Vamos lá então Vamos correr O bom é que a gente Recupera né Dessa cabeçada De Ava Não é muito Preocupante Ai não Giganotossauro Tá bem ali Rapaz Eu quero desviar dele Mas tá complexo Tá bem aqui na frente Acabaram de ameaçar Olha só Se ele girar Ele pega a gente Essa não Ele Ele vai atacar Não Desistiu Mandou ali Uma ameaça Pro Trike Será que ele quer Derrotar o nosso líder Eu acho que sim Ih correu Tem dois Giganotossauro O que que tá Ah não Ele foi pra cima ali Isso aí Pega ele líder Muito bem O que que passou Do meu lado Tá O bom é que tá Ficando de dia Agora Vai dar pra enxergar E eu acho que o nosso mestre Foi devorado Pelos dois Diga O dia já amanheceu E felizmente O nosso Triceratops Sobreviveu Ao ataque Dos Giganotossauros Inclusive Ele não tá nem machucado Né O que é um milagre E do nada Apareceu um Ultimassauros Ali ó Olha o Ultimassauros Aqui Que isso Ô bicho Vem Vou dar ameaça Pra entender Deu a cabeçada No Ultimassauros Tá O Ultimassauros Ficou pra trás Agora Vai brigar Com o Triceratops Ó que o Triceratops Já enfrentou Dois Giganotoss Um lava Acabou de ser Eliminado Aqui ó Ficou a carcassinha Dele pra trás Ih Coitado Lamento muito Aí jovem Mas não temos tempo Para enterrá-lo Vamos ter que seguir Aqui a manada Vamos correndo Aproveitar que tá A luz do dia E seguir Viagem Eu acho que agora A gente já tá bem perto Do final O que é muito bom Então mais alguns metros A gente já chega Na área prometida E claro Com a proteção Aqui do Triceratops Do Galimimus O que que é que eu Vai ter um para Lá na frente Do nada Chegou um para Agora Beleza Ih É bonito hein Daqueles grandões Adultos Olha Tá cruzando aqui Do nosso lado Manda amizade pra ele E aí parinha Ah não Eu acho que é um filhote Um filhote Ou um adulto Eu acho que na verdade É um jovem adulto É Cruzou agora Muito bonito Tem um tiranossauro Rex gritando aqui Nossa velho A gente já vai Dar de cara com ele Certeza Não acredito Ó Gritou de novo Pra essa direção Vamos pro meio da floresta Tentar se esconder Pegar uma camuflagem A gente é verde né Então não é tão difícil assim E olha quem está na espreita O Ultimassaurus Ali observando Aparecendo novamente pra gente Mandar ameaça pra ele Vou tomar mais uma água aqui Enquanto isso Pelo que parece Ele Não Ele tá vindo Tá vindo Eu achei que ele não ia atacar Ah não Mas ele Tá brincando com nós Tá lá do outro lado Vamos deixar ele lá Vamos seguindo viagem por aqui Aproveitar que tá A grande maioria dos avas Aqui vivos Mais alimento pra nós Aqui Enquanto isso Do nosso lado Tá toda uma batalha Contra um Carnotauro Mas vamos deixar né Eles ali lutando Vou ficar comendo aqui Pronto Tô seguindo Nada me abala mais Depois que a gente já viu Ultimassaurus A gente já viu Gigantossaurus Pequenos Carnotaurus Não irão me aflingir Temos o Indoraptor Aqui ó Esse pode me abalar Nossa ele quase mordeu Quase me pegou O maluco ele tentou Eu também né Cheguei perto dele Na cara basicamente O Sukumimo tomando água Aqui de boa Geral ameaçando ele Não tem consideração Coitado Só tá se hidratando Geral já está se hidratando E se alimentando aqui Também o Indoraptor Que tava aqui em volta Foi embora O que é muito bom E aquele Sukumimo Nem atacou né Tá tem um hipocarno ali Mas eu acho que é só Aquele hipocarno Ele tá atacando A grama ali Tá louco Ou ele tá tentando Morder alguém Que tá escondido ali Mas eu acho que não né Não precisaria De tanta mordida assim Mas agora já estamos Chegando ao final Do evento É Logo aqui na frente E bom A gente vai ficando Por aqui então Muito obrigado a todos Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Já vou comer uma plantinha Aqui aproveitar Que a gente já tá No final do evento Muito bom Vou devorar aqui né Claro E é isso aí E caso queira ser Membro do canal É só seguir o que diz Na descrição E no tópico fixo Muito obrigado Valeu Até mais E tchau Fui Tchau